Um avião, mais precisamente um monomotor Beechcraft Bonanza, tinha a bordo o piloto Bruce Jernan e mais dois passageiros, seu pai e seu sócio. Eles decolaram da ilha de Andros, nas Bahamas, e partiram para o noroeste, rumo ao litoral da Flórida. Era 4 de dezembro de 1970. Se pegar um mapa e traçar uma linha conectando a Ilha das Bermudas, Porto Rico, Miami e voltar para as Bermudas, o que você terá? Sim, um triângulo, um sinistro polígono conhecido por ter engolido misteriosamente mais de 2.000 navios e 200 aeronaves ao longo dos anos. E o avião de Bruce Jernan estava sobrevoando este lugar. Mas este era apenas mais um das dezenas de voos que Bruce já tinha feito. A viagem geralmente levava uma hora e meia, sem qualquer intercorrência ou fenômenos misteriosos. Os três homens estavam tão tranquilos quanto você estaria dentro do ônibus a caminho para o trabalho. Ah, mas desta vez foi diferente. Eles tiveram que enfrentar situações inimagináveis. Bruce decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer a partir daí. A uma altitude de aproximadamente 300 metros, ele viu uma pequena nuvem à frente. Mas ela não parava de crescer. E não era uma ilusão de ótica pelo avião estar se aproximando. Ela estava mesmo aumentando de tamanho. Bruce teve que atravessá-la, mas saiu do outro lado são e salvo. Outra nuvem misteriosa surgiu a 3.500 metros de altitude. Esta era enorme. E Bruce não teve outra escolha, senão passar por dentro dela também. Assim que tomou essa decisão, ele se concentrou, respirou fundo e partiu para dentro da nuvem. Naquele momento, tudo escureceu ao redor do avião. Nem um único raio de sol conseguia atravessar as paredes da nuvem. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade. E não estava chovendo. Bruce começou a se preocupar. E aí... BUM! Ele viu flashes de luz branca. Eles surgiam e desapareciam rapidamente, como se fossem raios. Mas o piloto sabia que não se tratava de raios. Os flashes eram tão brilhantes que iluminavam tudo ao redor. Bruce continuou voando por mais meia hora, quando se deu conta de que aquela era a mesma nuvem que ele tinha atravessado mais cedo, quando começou a subir. Mas agora a nuvem era cilíndrica e o avião estava voando no centro dela. Ela tinha cerca de 1.600 metros de largura e parecia infinita. Bruce pensou que jamais conseguiria sair daquela armadilha. Mas um minuto depois, ele viu uma luz no fim do túnel. Ele continuou voando em linha reta e estava quase saindo daquele pesadelo. Mas aí, de repente, coisas inexplicáveis começaram a acontecer novamente. As paredes do túnel de nuvem começaram a se estreitar. Elas estavam se fechando no avião. Os instrumentos de navegação começaram a falhar. A bússola estava girando sozinha, em sentido anti-horário. Os instrumentos eletrônicos começaram a entrar em pane. Era como se o avião estivesse sendo operado por outra coisa, ou como se estivesse se movendo dentro de algum tipo de corrente. Todas as tentativas do Bruce de retornar ao controle do avião foram em vão. Ele continuou voando através daquele túnel, determinado a sair daquela coisa e a sobreviver para contar a história depois. As paredes continuaram estreitando, ficando cada vez menores, o embrulhando como um vórtice. O tempo do Bruce já estava acabando. Ele tinha que sair dali rápido. Os 20 segundos seguintes foram os mais intensos da sua vida. Mas aí... Ele pulou para fora daquela armadilha. Como o próprio Bruce descreveu depois, ele se sentiu sem peso durante os 5 segundos em que o avião deixava o túnel. As nuvens se dispersaram e a aeronave passou por uma névoa cinzentada. Os três homens respiraram aliviados. Ele então imediatamente pegou o rádio e tentou entrar em contato com a torre de controle. Bruce queria saber onde exatamente estava. Mas quando o operador olhou para a tela verde, a confusão ficou estampada em seu rosto. O avião do Bruce não estava no radar. Era como se ele fosse invisível. Mas aí o operador disse que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou chocado com essa informação. Não fazia sentido. A distância que o Beechcraft teria que percorrer era de aproximadamente 400 quilômetros. Lembra que seriam 90 minutos de viagem? Só que desta vez, ele levou apenas 47 minutos para chegar ao seu destino. E este modelo de avião só consegue voar a 290 quilômetros por hora. É só fazer as contas para entender que aquilo era fisicamente impossível. O operador poderia ter se enganado, mas quando as nuvens se abriram, Bruce viu que estava mesmo sobrevoando Miami. Após o avião pousar em segurança, havia chegado a hora de resolver aquele mistério. O que aconteceu durante aquele voo? Bruce deu uma olhada no combustível e em seu relógio. Depois de fazer alguns cálculos, ele ficou ainda mais confuso. O avião não gostou da quantidade de combustível esperada para aquele trajeto. Bruce não poderia ter se enganado. Ele era um piloto muito experiente. Aos 20 anos de idade, ele já tinha 600 horas de voo no currículo. E ele conhecia aquele espaço aéreo como a palma da sua mão. Todas as evidências indicavam que o avião do Bruce havia pulado quase metade da distância. O homem passou um bom tempo pensando sobre aquele acontecimento bizarro. Ele até conversou com professores e especialistas, mas ninguém sabia dar uma explicação certa para o que aconteceu naquele dia. Então, ele criou sua própria teoria e até escreveu um livro sobre isso. Bruce acreditava que tudo havia acontecido por causa de uma névoa elétrica com flashes brancos. Outros, porém, acreditavam que a energia escura havia sido responsável por aquele salto no tempo. Sim, a mesma energia escura responsável pela expansão do universo. Essa energia poderia ter curvado o espaço-tempo como um buraco negro, formando aquele túnel estranho. Bruce caiu lá dentro por acaso, mas teve sorte de sair de lá. Foi assim que ele chegou no espaço aéreo de Miami tão rapidamente. Mas a energia escura era apenas uma teoria que tentava explicar o inexplicável. Até hoje, não existe uma resposta que explique como Bruce conseguiu percorrer aquela distância em um tempo tão curto, mas alguns detalhes ainda podem ser explicados. Arquivos mostram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar que se movia a quase 700 quilômetros por segundo. Isso causaria alterações na magnetosfera da Terra, confundindo os instrumentos e radares do avião. Então a versão do Bruce de que o avião pode ter passado por uma névoa elétrica pode ser mesmo verdade. E quanto àquelas nuvens estranhas, o fato é que elas são bastante comuns naquela região. Zonas com pressões baixas e altas estão sempre colidindo por lá, e o resultado são nuvens de tempestade. Talvez aquela nuvem que cresceu diante dos olhos do Bruce fosse simplesmente duas enormes correntes de ar batendo uma na outra. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Talvez no futuro, a verdade será revelada. Enquanto isso, esse trajeto veloz fica como mais um mistério do Triângulo das Bermudas, embora ele não seja o acontecimento mais chocante de lá. Em 1945, cinco aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas, todos de uma vez. Em 5 de dezembro, alguns alunos de pilotagem da Marinha estavam treinando na região. E a lição do dia era navegação. Ironicamente, eles não conseguiram encontrar o caminho de volta para a torre de controle e se perderam. Muita gente acredita que o combustível deles tenha acabado. Isso pode ter causado o incidente, mas as circunstâncias foram bastante estranhas. Os alunos estavam sob a supervisão de um tenente experiente que tinha 2.500 horas de voo no currículo. Ele jamais deixaria um monte de novatos se afastar tanto a ponto de se perderem. O incidente foi chamado de voo 19. Até hoje existe um debate sobre como ele pode ter acontecido. Três anos depois, um avião comercial que ia para Miami saindo de Porto Rico desapareceu na mesma região. Havia 29 passageiros e 3 tripulantes a bordo. O tempo estava limpo durante o voo. Mas especialistas acreditam que quando o avião estava a 80 quilômetros do litoral de Miami, pode ter sido atingido por um vento forte que o tirou da rota. Anos depois, mergulhadores encontraram uma aeronave parecida dentro d'água. Mas como faltavam certos detalhes e registros, ninguém poderia afirmar que aquele era o avião desaparecido de Miami. No mês seguinte, em janeiro de 1948, outro avião sumiu nas Bermudas. 25 passageiros e 6 membros da tripulação desapareceram entre Açores e Bermudas. E o mistério do sumiço deste avião, juntamente com inúmeros outros, ainda continua sem explicação. E aí, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida. E aí, se você for a esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida?